O Georreferenciamento e Cadastro Técnico da Rede de Água e Esgoto de Cachoeira do Sul é um banco de dados com mapeamento geral e dados técnicos dos 368 km de rede de água, 158 km de rede de esgoto da Corsã. Foram georreferenciados 164 km² de área. Dez meses de trabalho de campo realizado pela Gaus Geo, Geotecnologia e Engenharia. O projeto local custou 319 mil reais. A partir da entrega do georreferenciamento, a equipe operacional e de monitoramento da unidade local da Corsã ganha também uma nova central junto ao reservatório da Evo Becker. Nós estamos investindo um milhão de reais aqui na ampliação do nosso centro de controle operacional, saindo da sede que fica lá no centro, vindo aqui para a Evo Becker. Então nós vamos ter aqui equipes especializadas na parte de operação e monitoramento do sistema de abastecimento de água. Nossa perspectiva de até o final do ano fazer essa migração já com esse recebimento total, além desse trabalho sendo entregue hoje, mais esse milhão de reais agregados em tecnologias de informação aqui no município, principalmente nessa parte de acompanhamento em tempo online do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na região central, Cachoeira do Sul e Santa Cruz já possuem o projeto entregues. Santa Maria está em fase final e logo, Rio Pardo, Venancio Ares e São Cepé serão contemplados. Os dados de todos os municípios serão centralizados no geoportal da Corsã. Isso é um projeto estratégico da empresa. A gente tem uma previsão aí até final de 2022 de estar com aproximadamente 90% das economias, de todas as economias da Corsã, georreferenciadas. Então a gente está falando aí algo em torno de 2 milhões e 500 mil residências, economias, que estarão georreferenciadas. Então é um grande avanço. É um grande banco de dados que se cria? Sim, com certeza. E isso aí a gente pode fornecer através de convênios para as prefeituras municipais, no caso aqui de Cachoeira do Sul, também para que eles possam planejar as intervenções deles, já sabendo onde as nossas tubulações estão passando, enfim. E aí qualquer dificuldade a gente pode antever, né, para que não ocorra nenhum tipo de situação que gere um desabastecimento ou até mesmo um atraso em obras, tanto da Corsã quanto da Prefeitura Municipal.